Fala pessoal aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal sejam bem vindos mesmo galera e hoje vou trazer um vídeo em que muita gente tem dúvida na hora de comprar comprar qual jogabilidade que é melhor é qual o estilo que é melhor de jogo aí e eu vou trazer comparação aí para você que está com muita dúvida qual que é melhor se é fifa ou pés na minha opinião beleza aí eu vou é passar os vídeos aqui e ver é do fifa ou pés quais coisas do fifa é melhor e quais coisas do pés que é melhor jogabilidade é gráficos então vamos lá e um recado muito importante e galera muito importante mesmo que o youtube está muito bugado ultimamente está muito bugado mesmo então deixa seu like deixa seu like nesse vídeo aí porque se você não der o like o youtube vai entender que o vídeo não é apropriado as outras pessoas a ao conteúdo entendeu não é apropriado conteúdo do youtube e você também não vai receber os próximos vídeos do canal beleza então deixe seu like e compartilha e com aqueles amigos que tem dúvida qual comprar que se a pessoa fala assim ó pés é melhor fifa é melhor então vou trazer aqui para você na minha opinião beleza qual que eu acho melhor legal então vamos lá para o vídeo vamos rodar esse é o início do jogo do fifa 18 eu acho interessante o o o o começo do fifa 18 mas o que eu impressiona mais é nesse detalhe aqui na minha opinião é a entrada do pés a entrada do pés mostra o estádio por fora é magnífico velho a entrada por fora sendo do do estádio do do pés na minha opinião é o gráfico é incrível incrível isso é um pode de que de discutir o pés ganha nesse ponto vamos lá continuar tá aqui ó eu acho bem solto é os jogadores se cumprimentarem aqui eu acho melhor do que do pés no mostró do pés mas realmente acho melhor aqui é o a jogabilidade a jogabilidade galera é eu sempre achei do fifa mais fluida entendeu mais solta do que do pés eu acho eu acho do fifa sem comparação do pés para quem gosta de pés é talvez até concordar com isso também a jogabilidade do fifa é mais solta uma coisa que eu não gosto aqui ó do do pés é na hora que o jogador vai finalizar velho é muito mentiroso tipo uma pancada exagerada para cacete velho que que é isso para que isso do pés tão foguete agora com na hora da comemoração a do do fifa tal é mais fluida nada finalização a rede olha se a rede do fifa é muito mais real na hora que ela balança do pés eu não acho tão tão real assim eles melhoraram nessa versão do 18 eles melhoraram a rede é pelo menos está bem melhor dá para ver que ela é mais real não é aquela coisa do 17 que eu reparei muito e quando você faz o golpe somente a pancada a rede estufa pelo menos uns 10 metros de nossa uns 10 metros vai cá a rede estica eu acho uma mentira agora o cabeceio aqui tiro de meta do pés eu nunca gostei ver na época do play acho que do play 2 era melhor do do na hora do tiro de meta do que do do pés da penalidade tem coisas no pés que é melhor tem coisas no fifa que é melhor que eu acho muito travado eles melhoraram também é o jeito de pular do goleiro acho na um detalhe interessante que eu não mostrei para vocês é nessa hora aqui ó que o goleiro tá aqui você tem a opção de 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 provocar o batedor velho isso é incrível no pés também tem do 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 fifa não sei se acho que eu vou ver aqui se eu consigo olhar o fifa aí faz um mais expressão não tá fazendo vou ver se eu acho um vídeo vou ver se tá aqui nessa nessa parte aqui ó no ó do pés tá vendo esse detalhe aqui no pé talvez pode ser melhor ver que eu só trago do fifa aqui para mostrar para vocês impedimento linha de impedimento na hora do cartão isso aqui que eu não pesco acho muito mais doido é o jeito do do jogador velho machucar ou cair o jeito do jogador cair no pés para mim é muito mais louco parece que cai mais real sei lá parece que no fifa dá um bugzinho na hora que que tá machucado não não na hora que tá machucado na hora que cai isso que eu acho muito mais louco olha a blusa mexendo a camisa mexendo no fifa é muito mais real e sem comparação do pés é é presa o jogador não presa não sabe mas não tem esse efeito de movimentação do uniforme replay controlado o replay controlado galera eu sempre achei do pés muito mais fácil no controle não não sei se é porque eu acostumei quando o pés ou eu não acostumei com o do fifa mesmo pode ser que agora eu to acostumando não sei tá vendo a rede é diferente demais você vê que a rede é real igual do fifa o gráfico de estádio eu sempre achei mais louco do pés mesmo realmente gráfico de rosto tem coisa no pés que o gráfico é melhor jogabilidade do fifa é sem comparação não tem como é mais solta mais mais imersiva eu lembro que alguns fifa atrás os jogadores não conseguiam tocar nas suas mãos era muito até no pés também né acho que até hoje não o do fifa agora já consegue tocar na sua própria mão na outra mão na outra é isso aí vocês entenderam agora estão conseguindo pés também acho que estão conseguindo então vamos para o outro vídeo aqui isso aqui que eu vou mostrar para vocês é as celebrações dos jogadores ao fazer o gol vamos lá e lembrando galera que eu vou deixar o link dos vídeos originais aqui na descrição beleza qualquer coisa vocês ajudam é o canal do canal dos vídeos aí eu vou deixar na descrição aí tá do fifa 18 do gabriel jesus agora do gabriel jesus do pés 18 é é tá tá meio dividido aí comemoração que o de máscara né comemoração máscara aí comemoração e toda vez galera um amigo meu quando vem aqui em casa fazer gol o felipe que fez o vídeo comigo e gosta de fazer comemoração nunca vi deve estar assistindo esse esse assistir esse vídeo aí e já sabe até vai rir aí no nos comentários até vai ver aí olha aí felipe olha isso que é muito doido velho isso é muito doido tirar camisa velho eu achei muito doido isso no pés tem as consequências né de tomar o cartão mas é muito louco é muito louco velho muito elaborado mesmo eu amei isso cara do o fifa 18 podia colocar isso ou a eletrônica vamos colocar aí mas aí é meio dividido no caso na comemoração eu fico em dúvida porque tem jogadores que comemoram sei lá mas não é real do que na outra versão o jeito que soca no ar assim é mais o cara é mais é a vontade não sei uma coisa que que eu não gosto no pés meu Deus uma coisa que nossa vocês vão concordar comigo olha esse braço essa mão quer dizer a mão é gigantesca não é querendo julgar muito pés não mas nossa exageraram muito na mão esse aqui olha aqui ó olha entendeu eu sei que eu sou um pouco cheio mas não é tão grande assim é cheio já zerado essa comemoração aí galera que eu queria mostrar pra vocês olha essa do 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 griezmann do fifa agora olha essa do do pés essa do pés é muito louca eu fiquei sabendo que essa comemoração aí que eu achei muito mais louca ela é da primeira versão da comemoração e a outra é a mais nova que se comemora com a galera mas eu achei muito mais louca achei muito mais real essa comemoração achei muito mais louca tem acho que quando eu fiz eu já comemoração já aconteceu desse jeito é muito que eu escorri é grama sintética Que rasga Tem coisa na comemoração do FIFA Que eu não gosto Eu acho que a comemoração do PES Mais real, levando em conta Assim Tá vendo? Não sei se vocês concordam comigo Agora do Cristiano Ronaldo Do FIFA é muito mais louco Porque também, né, velho Eles investiram mais no Cristiano Ronaldo No FIFA, o cara é a estrela do jogo Não tem como O cara até grita no jogo Na comemoração Sai o som do cara Vamos ver se vai Ah, foi também Parece que ele tá cagando, mas tá bom Tá de boa É Se levar Assim O total Se for somar tudo assim Acho que do PES Eu prefiro o PES De comemoração Lógico O bom do FIFA Que a imersão de você comemorar Se você escolher as comemorações É gigantesca Tem Sei quantas comemorações que tem no FIFA É gigante São Muitas comemorações E bala Uma coisa no PES Que eu Que eu não gostei De jeito nenhum É Antes de comemorarem Uma coisa que eu achei Tosca demais Vamos ver se vai mostrar Não, essa comemoração eu achei ridícula Muitos vão discordar Discordar de mim aí nos comentários Mas eu achei ridícula esse trem Nossa, parece que é um bug do jogo Ah não, é realmente a comemoração dele Mas O PES ficou mais doido Do FIFA eu achei Nossa, crota Estranho Uma comemoração estranha Sei lá Tá vendo? Os bugs assim Tipo Entendeu? Tipo Do nada Eles me entendem De que eu tô falando Na hora da comemoração Isso que eu acho estranho Isso que eu acho estranho Isso que eu acho escroto Olha isso aqui Na hora do PES Do PES Antes de mostrar a cena assim Da comemoração Parece um bando De passarinhos Sabe aqueles passarinhos Que formam um V no céu E vai correndo Vai seguindo o líder É a mesma coisa Isso é ridículo É tudo correndo Tudo junto Parece que É tudo coreografado Tudo combinado Isso aqui é escroto Não é a coisa natural Que um vai correr assim Aquela Aquela naturalidade toda De comemoração Felicidade Não Eles vão correr assim Tipo Tudo junto Tudo alinhado Estranho Isso que eu achei estranho No PES Não é igual no FIFA Olha aqui Você vê Um vai correr para um lado Outro para o outro Cada um comemora de um jeito Entendeu? Isso eu achei doido No Fio Olha lá Isso aqui Olha aqui Olha aqui Tipo É a mesma coisa Que esses bans de passarinho No céu Isso aqui Eu sempre percebi Isso É a chance De eu falar Isso Nesse vídeo Nossa É muito externo Nossa Que é a face Dos jogadores Olha aí De você ver Vamos lá É aqui mesmo Comecei certo Acho que eu Adiantei Acho que é aí Vamos lá É Igual eu falei No Deixa eu baixar Um pouco aqui Igual eu falei No começo A feição Do PES Levando No total Assim É melhor Do que No FIFA É melhor Mas tem Eu percebi Que alguns jogadores No FIFA Tá mais parecido Que no PES Olha o Griezmann O Griezmann no PES Tá mais real O Griezmann É o Hells No PES Tá mais real O Firmino O Firmino Tá dividido Nessa questão O Gabriel Jesus É Tô em dúvida Diga aí Qual que Vocês acharam melhor No Gabriel Jesus Dos comentários Qual que é melhor Vão gerar Vão gerar Essa discussão Aí nos comentários Qual que é melhor FIFA Ou PES E Dependendo desse vídeo Chegar A um bom Número de likes Viu Eu vou fazer uma continuação De comparação De FIFA E PES Dependendo de outros jogos Também Maradona A dona No FIFA Ficou melhor Viu Vão ver aqui De novo Parece que Não sei se é o contraste Mas Parece que tá melhor O cabelo O cabelo Ele não tem como falar No Ah Tá dividido Não O penteado Do PES Ficou melhor Em alguns jogadores Ficou Bem melhor Do que Número de É outra pessoa Parece Não parece A mesma pessoa Lemar É Lemar Que fala Já sei se mesmo Só tá muito diferente Filipe Coutinho É Isso aí Isso aí é Como pode ser Varia De jogador Para jogador Então Olha lá Parece outra pessoa No FIFA E outro no PES Eu acho que no PES Tá mais real Agora O Neymar Galera É Os dois Tá desatalizado Porque os dois São no Barcelona O Neymar Eu não sei qual corte Que ele tá no momento Acho que ele tá com corte Que igual tá no No PES No PES Eu sempre achei O Neymar Mais parecido Do que no FIFA Sempre achei Até agora Tá mais parecido Lacazette Lacazette No FIFA Tá mais real FIFA tá Mais Mais doido É isso Bom E na conclusão Final aqui Desse vídeo Na minha opinião O FIFA É melhor Galera Por quê? Porque eu prefiro Jogabilidade A jogabilidade do FIFA Se você se perguntar Para muitos aí É melhor Mas também vai de gosto Vai de gosto Alguns preferem A jogabilidade do FIFA Outros preferem A jogabilidade do PES E Aí é com você também Mas eu prefiro O FIFA Mas se você prefere A jogabilidade Eu recomendo o FIFA Beleza? Mas se prefere gráfico Assim você quer olhar O gráfico dos jogadores Qual que Se parece melhor Um com o outro Estádio Essas coisas Realmente O do PES É mais bonito Em gráfico De cenário Pega o PES Aí cada um tem um gosto Beleza? Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Já deixa esse like Insano Já aperta E bem forte Aí no like E depois volta Para ver se o like Ficou mesmo Compartilha esse vídeo Com a galera Se inscreve Se ainda Se ainda Você não é inscrito Do canal E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo E fui E aí